Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, mais uma vez aqui passando pra convidar vocês aí pra dia 9 de junho, de 8 ao meio-dia, o quinto mutirão de limpeza de mangue às margens do Rio Bubu, que engloba os bairros Flechal 1, Flechal 2, Nova Canaã e bairros adjacentes. Então você que é pescador, você que mora na região, venha conosco. Eu disse no dia 9 de junho, de 8 ao meio-dia e encerraremos com o almoço pra galera que trabalhar. Valeu? Um forte abraço, conto com a sua ajuda, dia 9 de junho, de 8 ao meio-dia, com a saída da ponte do trem, Flechal 1 e do perro velho do Clebinho, Flechal 2. Valeu? Um forte abraço a todos e conto com o apoio de cada um de vocês.